O poder legislativo de Osasco tem uma característica muito importante, homenagear instituições. E eu estou falando de umas instituições mais respeitadas do município de Osasco. Guarda Municipal é sem dúvida nenhuma instituição que ao longo desses últimos anos tem recebido investimentos significativos. E esses investimentos tem resultado inclusive em homenagens. Classes distintas da GCM de Osasco são homenageadas pela Câmara Municipal. Primeira turma feminina da Guarda Municipal entra para a história da Guarda Municipal. Foram 19 guardas civis que ascenderam a classe distinta e a conquista foi aplaudida pela Câmara Municipal de Osasco durante a sessão ordinária realizada na tarde do último dia 12 de dezembro. O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Josias da Juco, do PSD, foi o autor da moção de aplauso, aprovada por unanimidade. A primeira turma de formandas da classe distinta, feminina da Guarda Civil, e ressaltou a importância dessa nova fase da GCM em Osasco. Josias, mais uma homenagem a mulheres que agora estão numa categoria especial na Guarda Municipal de Osasco. Um momento oportuno, único e mostra que além da guarda ter homens efetivos, tem mulheres também nativas que dão esse equilíbrio e ajuda a nossa guarda estar cada vez mais nativa nas ruas de Osasco. Bom, sem dúvida nenhuma, independente dessa promoção, essas mulheres já se destacavam muito na rua, trabalhavam aí todos os dias e hoje a Câmara Municipal faz um reconhecimento às primeiras mulheres que assumem um cargo de liderança na Guarda Civil. A gente quer agradecer aqui o Coronel Virgulino, o nosso secretário de Junto Moreira, ao nosso comandante Maidana, ao subcomandante Raimundo, mas a todas as mulheres que fazem parte dessa corporação que hoje não estão aqui, não pelo fato de não estar promovida, mas estão na rua agora combatendo a criminalidade. A gente falou aqui na sessão que lugar de mulher é onde elas bem entendem, onde elas querem. Estar na Guarda Civil para nós é uma honra receber todas aqui na Câmara Municipal. Eu quero desejar a vocês boa sorte, que vocês continuem aí se dedicando. E eu falava aqui no meu momento, ali no microfone, que elas continuam sendo mãe, sendo mulher, sendo filha, sendo esposa, cuidando da sua casa, mas sabendo que elas têm um apoio total da Prefeitura de Osasco hoje, que coloca à disposição todo um comando da Guarda para apoiá-la, até nos momentos difíceis, momentos de alegria, como nós estamos aqui hoje, nesse momento. Então, desejar a vocês que a mão de Deus esteja sempre sobre a vida de vocês e leva um abraço para a família de vocês. E hoje essas mulheres marcam história na cidade de Osasco, que é as primeiras mulheres que assumem um cargo de liderança. Era isso, eu estou muito feliz hoje. Sucesso a todas vocês. Representando aqui as mulheres, estou aqui com a Sani. Sani, eu sei que ser mulher já é difícil, porque tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, e ainda cuidar da segurança pública. Fala esse momento emocionante, dessa homenagem mais do que merecida. Na verdade, foi uma prova de fogo que todas nós passamos. No total, nós fizemos provas que dariam 240 questões. Fizemos um mês intensivo de curso em São Paulo, com diversas matérias. Então, assim, nós sempre atuamos. O diferencial é que agora nós estamos mais capacitadas e nossa intenção não é ser chefes. Nós queremos ser líderes, porque o mundo, a guarda, as pessoas, elas precisam de líderes. E foi um combate intenso, mas nós vencemos. Um dos maiores secretários de segurança pública do estado de São Paulo está aqui, o coronel Virgulino, que tem conseguido trazer para a guarda municipal uma nova roupagem, uma nova cara, sempre valorizando homens e agora também as mulheres. Fala desse momento ímpar que Osasso está vivendo, com mulheres agora no cargo de liderança, algo reivindicado há muitos anos. Sim, Roberto. Hoje é um dia muito especial, né? E nesse dia especial eu tenho que parabenizar o vereador Josias por essa moção hoje, as primeiras mulheres oficiais da Guarda Civil de Osasco. Eu me sinto orgulhoso e honrado em ter essas mulheres aqui à frente. E uma coisa eu posso garantir, com certeza, daqui a alguns anos, alguma das que estão aqui presentes hoje estarão no comando da instituição, dirigindo seus destinos. e tudo isso foi possível graças a um apoio que eu tive do nosso prefeito Rogério Lins, porque o concurso de vocês estavam travados por praticamente seis anos, Roberto. Então foi um trabalho muito intenso, muito merecido e, graças a Deus, vocês estamos agora predispostos ao trabalho de rua, no acolhimento, no assistencialismo, no preventivo, na proteção e na guarda, certo, da sociedade aqui de Osasco. Eu tenho só para parabenizar você, desejar a vocês muita sorte, Sane, muita sorte mesmo, vocês merecem e vão ter, trabalhando bastante e protegendo, que é a nossa função, tratar o cidadão com urbanidade, com decência e com respeito. Parabéns, tá? Parabéns. Parabéns à Guarda Civil.